Música Botei um pisse na cabeça do meu pinto Lindo, que lindo, que lindo o meu pinto ficou Botei um pisse na cabeça do meu pinto Lindo, que lindo, que lindo o meu pinto ficou Que lindo o meu pinto ficou Meu pinto a investigar A galinha da vizinha se apaixonou Meu pinto a investigar Até a galinha da vizinha se apaixonou Quando o meu pinto pia Quando o meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando o meu pinto pia Quando o meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando o meu pinto pia Botei um pince na cabeça do meu pinto Lindo, dinhindo, que lindo o meu pinto ficou Botei um pince na cabeça do meu pinto Lindo, dinhindo, que lindo o meu pinto ficou Que lindo o meu pinto ficou Meu pinto tá investigado A galinha da vizinha se apaixonou Meu pinto tá investigado Até a galinha da vizinha se apaixonou Quando meu pinto pia Quando meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando meu pinto pia Quando meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando meu pinto pia Meu pinto tá em vertical Até a galinha da vizinha se apaixonou Quando meu pinto pia, quando meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando meu pinto pia, quando meu pinto pia A galinha da vizinha se arrepia Quando meu pinto pia